Fala galera, aqui Luiz Felipe Freitas passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas, das 5 às 7 da noite, na Twitch da TNT Esportes. Twitch.tv barra TNT Esportes BR. Agora, se delicie com os nossos cortes. Então manda avisar Luiz. Então avisa o Xambu-se que tem da noite à vontade. Que que? Vai ficar legal, pagode na coave no maior astral. Vai. Entrei em tia lanchonete e sambando e fazendo um grande carnaval. Vai ficar legal, au, au, avisa o Xambu-se. Esse AirBandeira não pega nem, não? Não, absurdo, pô, absurdo. Pô, aí moleque, eu chego muito no AirCavaco, moleque, caralho. O AirCavaco é uma instituição, pô. E aqui, ó. Aí, eu tô nesse aqui, então. Eu tô nesse aqui, ó, no AirChucário. Avisa o Xambu-se que tem da noite à vontade. Quincy! Vai ficar legal! Vai aguardar Colabina maior astral! Chega em frente à lanchonete! Ichiu,ıyoruz. Os seus caras merques! Que espetáculo, hein? Que caralho, moleque. Que caralho, moleque. Que caralho, moleque. Porra, irmão. Que cansada até, mano. Aí chega. Se segurando o seu risco, ela falou o quê? Eu não entendi o que ele pagou. Eu? Não, então não, mas fala um pouquinho aqui do seu... Da sua rotina de alimentação. Falei, porra... Primeiro que não tem rotina. A minha rotina é não ter rotina, tá? O maluco é bravo. Frase de quem vai morrer cedo, né? Vamos pegar aqui uma hipótese, que você chegou em... Você tá em casa, agora você vai dormir mais ou menos. Eu falei, eu durmo todas as duas, três horas da manhã. Falei, é, por volta das duas, três horas da manhã, pô. Porque assim, eu vejo muito jogo da NBA. Eu vejo muito jogo à noite, madrugada, e durmo por volta das duas, três horas da manhã. Aquela bliscadinha, né? Aquela bliscadinha. Aí ela falou, é, então já temos um problema, né? Porque quanto mais você fica acordado, mais vontade de comer você tem. Aí você vai chegar à noite, não sei o quê. Aí faz o seguinte, quando der... Então dá pra botar que aí você vai jantar por volta das oito e meia da noite? É, tá bom, oito e meia, sete e meia, tá bom, oito e meia, tá bom. Então quando der umas onze horas da noite, você come um biscoitinho de arroz, não tem nada. Biscoitinho de arroz. Binhado de castanha. É, um biscoitinho de arroz e quatro castanhas. Quatro. Ainda bem que eu nunca... Que mais de quatro vai te fazer... Aí eu falei pra ela assim... Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, na moral. E o que que eu faço com um refrigerante 600 Guaraná? E aquele traquininho, recheado. Um biscoito, um gole. Faz a papa e eu não mordo. Eu não gasto meu dente, eu não gasto meu dente. Eu faço uma papinha e eu desço direto o concreto. Pum. Dois e meia da manhã, tranquilo. Então assim, Guaranazinho na boa assim, ó. Bota o biscoito. Eu não mordo. Um pouquinho de Guaraná, um pouquinho de Guaraná. Aí tu faz assim, ó. Dá três puxadas assim, ó. A chuchada. Exatamente, chuchada. Virou uma papa, tu sobe a língua, chegou no céu da boca. Tu dá uma espalhada e depois vai achar. Pra dentro. Acabou. Não, não, não. Dente sem carne, tranquilo. Dente são, tá maravilhosa. E o que que eu vou fazer com esse biscoito que eu tinha lá? Não, vai ter que parar. Falei, então tá bom, vou fazer o seguinte. Nunca mais nem aqui. É quase carro pra trás. Brincadeira? Pô, tu quer que eu pare com o meu traquininhas e meu Guaraná? Meu bono de doce de leite e Guaraná, irmão? Cê tá de sacanagem. Caralho. Moleque, quando eu tinha lá pelos meus... Dos oito aos doze anos de idade, eu era obeso, né? Não era. Tu era bem gordo. Tu era gordinho. Eu era, eu era. Eu era, pô, eu perdi 30kg. E aí, meus pais vendo que o bagulho tava saindo de controle. Tipo assim, era almoço, minha sobremesa era dois pacotes de fandangos. Uma sobremesa. Aí vagabundo começou a falar assim. Meu moleque, tá indo pelo caralho já. Esse aí, caminhando a passos largos, meu amigo, tá indo embora. Aí eles me levavam num doutor, mano. Eu acho que eu emagreci por causa do cara, porque o maluco fazia bullying comigo, pô. Doutor Newton, nunca vou esquecer o nome desse arrombado, lá em Macaé. Doutor Newton, eu acho que eu era na Imbitiba. Se você souber dele, fala que o nome dele tá guardado. Eu chegava lá, moleque. Qual por reto? Pô, uma criança de oito, nove anos, cara. Qual é, cara? Tem que ter um pouco de cara de responsa. Tato, né? Tato. O maluco chegava pra mim. Que que tu quer ser quando crescer? Aí eu criança, né? Jogador de futebol. Aí ele. Gosto do assim, nem fudendo. Tipo assim, falava palavrão, moleque. O que que é isso? E eu olhava pra minha mãe. Minha mãe, pô, devia tá com pavor. Não olhava pra mim, pô. Ficava assim, pra ele assim, ó. Indossando o cara. Indossando. Ele no torninho, eu tô aqui, ó. Isso é porra mesmo. O maluco era mais velho. Eu já sabia disso na primeira consulta. Na segunda consulta, eu pesquisei. Olha, Zé, muito malandro. Jogadores gordos. Eu já voltei. Aí ele falou, qual é o teu time? Falei, Botafogo. Que que você quer ser quando crescer? De novo, né? Pra forçar. Aí eu, jogador de futebol, ele. Gordo assim, nem fudendo. Eu falei, e o Almir, atacante do Botafogo? E o Guilherme, que votou? Como é que você faz? E aí? O Alex Alves, que aumentou agora, fez os 9 gols de pênalti no primeiro turno. Aí ele entrou em choque. Ele, não, não, não. Mas gordo assim, não. Olha o seu peito, garoto. Cadê o seu umbigo? Tá fundão. Que bagulha assim, moleque? Moleque, ele me atacando, moleque. Para, para, para. Me atacando, atacando uma criança. E eu, caralho, moleque. Olha esse umbigo. Moleque, o umbigo. Ele botou o dedo no umbigo, moleque. Vem assim, ó. O umbigo aqui, entrava quase tudo. E aí tirou 2kg de fandangos daqui do faro. Ficou, tá ligado? Ele falou, daqui a pouco você não vai ver mais o seu peru. Porque tua barriga vai ficar na frente. Moleque, eu, aterrorizado. Eu tô rindo disso, cara. Moleque, aterrorizado, aterrorizado. Minha mãe lá, é essa porra mesmo, é, é, é. Acabou que eu emagreci. Deu certo, arrombado. Tinha um condomínio lá que tinha um hotel dentro do condomínio. E aí o hotel só tava argentino. E aí chegava, a gente entrava lá no campo do hotel. Falava, vamos jogar. Vamos jogar nós contra os argentinos, irmão. Esquece. A gente conta a cara de 35 anos, pai de família. Os caras davam o carrinho pra quebrar o nosso pé. E mandavam a gente tomar no ****. Que igual a gente mandava também. Não, não. Adoro argentino. Mas no campo, assim, eu acho que a nossa rivalidade com eles vai muito por conta do comportamento deles. Não é nem pela bola. Porque se perder e ganhar, a gente perde pra francês toda hora. Ninguém odeia francês, pô. Tomamos de 7 a 1 da Alemanha. De 7 a 1 da Alemanha. Vou começar a rotar uma soberba aqui. A gente se acha melhor que os caras. E os caras se acham melhor que a gente. No futebol? Na **** toda, em qualquer coisa. Qualquer coisa se acha melhor que os ****. Mas é porque a gente é igual, caralho. Tudo que é relevante, que a gente julgue relevante, o brasileiro se acha melhor que a Argentina e vice-versa, pô. A gente só acha... Mas eu acho melhor que o rugby. Porque ninguém liga pra rugby no país. Mas no futebol não deveria haver discussão, né, gente? Mas eles querem discutir, pô. Os caras querem discutir. Mas assim, eu te falo. É aquela **** que o Galvão fala é verdade mesmo. Ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. E perder é ruim. Claro, pô. Para perder pra Argentina, irmão. Não, a grande verdade é que... Não tem nada pior, cara. Chegou o momento do jogo que eu comecei a ficar puto. Eu não tava programado ficar puto. Eu tava programado, vou ver o jogo. Tranquilo, tranquilo. É isso. Cheguei do trabalho. Aquela **** vão começando a me consumir. 1 a 0 pros caras. 1 a 0 pros caras. Eu tava normal. Eu tava me controlando ok. Ah, beleza. Aí começou. Os caras ceifando. Porrada. É... Catimba. Comecei... Porra, irmão. Aí, cara, quem tava tranquilo já não tá mais. Eu já tava puto. Eu comecei a ficar puto no intervalo. Falei assim, meu irmão. Não é possível que nós vamos perder pra esses caras, pô. Numa competição que eu estava cagando. Litros e litros, pô. Eu fiquei assim também. Sim, vagabundo nos pergunta na terça-feira. Tu vai ficar puto sábado à noite? Óbvio que não. E aí quando chegou no segundo tempo, aquele finalzinho do jogo. Quando o cara deu aquela... Quando o Otamendi deu aquela porrada no Neymar. Irmão, eu fiquei revoltado, pô. Lógico, pô. Quem não se indignou naquele momento ali. Cara, quem não levantou e ofendeu o Otamendi de tudo quanto é nome naquele momento ali? Morreu por dentro. Ah, tu tem noção? Chegou na hora que eu torci pro Gabigol dar uma cabeçada nele, pô. Fala, foda-se. Cara, mas é isso. É por isso que eu defendo o Sliconado tá em campo, cara. Porque o Sliconado... Tu vê a primeira coisa que o Sliconado fez quando entrou. Ele já tava peitando no Argentina. Perdeu um gol. Perdeu um gol. Já tava discutindo com o Argentina. Primeira coisa que ele fez, cara. Pum. Já tava lá, ele, discutindo. Xingando. Sendo xingado. Ofendendo. Todo mundo toando, cara. Tava lá, fazendo o Sliconagem. Porque nessa hora... Ele mandou aqui. Eu só queria pegar o Otamendi na Copa Sérgio Malandro. Que a gente ia fazer um rodízio de foto no Otamendi. Nossa. Que é tipo assim, eu tô jogando em pivô. Eu contra o Otamendi. Eu me sacrifico pelo grupo. Eu faço assim, não, o que que tá acontecendo? Bum. Cotovelácio na cara, assim, pra sangrar o nariz. Depois eu peço desculpa como se eu não tivesse feito nada. É o que eles iam fazer com a gente. O Luís Lec... Lessen falou assim... Quando ele entrou, eu me peguei Sliconalizando. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou o torneio que você falou? Foi a Itália que ganhou. Coies! 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 Ele não conseguiu parar. Alguém tem que parar por ele. Coies! Eu não consegui, ele não conseguiu. Com um sub pro Neymar na live. Opa, seja muito bem-vindo, Neymar Jr. Muito obrigado pelo seu sub. Tamo junto, irmão. Você é ídolo. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. O homem é ídolo. Neymar Jr. Deixa eu ver aqui. Neymar Jr. É sub? É sub. Não tem jeito. Nunca mandou mensagem. Obrigado. Se um anônimo deu um sub pro Neymar, esse anônimo é o Neymar, tá? É um perfil secundário do Neymar que ele usa pra ver. Bandeu-lhe é sacanagem, cara. Cara, chegou a recomendação pro banir o Neymar. Eu não vou banir o Neymar, gente. Isso aqui não é uma live arbitrária. Mas ver um time-out cabe? Não, também não. Gente, é o Neymar. Eu vou lá banir o Neymar. Ele que tinha que banir. Ele deve ter entrado aqui pra procurar um amigo Casimiro. Ele não viu o Casimiro e ficou frustrado e foi embora. Essa é a minha leitura. Falaram que ele tava no chat, é isso mesmo? Então, a galera tá dizendo. Eu não vi se ele tava no chat. Eu não vi. Eu confesso que eu não vi. Deram pro Di Maria agora? Eu não tava preparado pro Di Maria, mulher. Que bagulho maravilhoso. O Di Maria vai ser banido. O Di Maria vai ser banido. Pode banir o Di Maria. Ah, tá banido. Quer ser campeão e quer zoar o Pantone também. Calma aí, meu camarada. Vai parar pra TNT Sports Arge. Aí, olha só. Mostrando aqui o vídeo do De Rossi doidaço na comemoração da Itália. Ó, que maravilha. É que ele cai de cabeça, né? Sim, olha lá. Ele vai de cabeça de propósito, né, cara? Completamente todório. Não, não. Acho que ele quis dar uma cambalhota, ele conseguiu e foi de crânio. Agora o Sam foi pro Ribamar. E continua aí dando dinheiro pra TNT, não tem problema nenhum, gente. Pode continuar fazendo essa brincadeira do Sam. Tô adorando. Caralho, vagabundo. Não, mas assim, o De Rossi é monstro demais, né? Muito monstro. O De Rossi é aquele cara que tu vê no teu time e tu fala assim, tu gosta do cara, pô.